Mais uma parceria minha com Wallace Lima, ele enviou a poesia e nesse momento estava um pouco preocupado com o meu pai, então acho que eu me inspirei nele e fiz essa melodia aqui. Então eu gostaria de cantar esse rascunho e vai fazer parte de uma sequência de vídeos, né? Com todas as parcerias que eu tenho. Vamos lá! Ando apaixonado pela vida que entre um silêncio e outro Faço uma nova poesia e componho uma nova canção Ando apaixonado pela vida que entre um silêncio e outro Faço uma nova poesia e componho uma nova canção Me permito preguiça de gato Vou dormir sem hora marcada Acordar de madrugada Trabalhar por puro prazer Ando apaixonado pela vida que entre um silêncio e outro Ando apaixonado pela vida que entre um silêncio e outro Faço uma nova poesia e componho uma nova canção Me permito preguiça de gato Vou dormir sem hora marcada Acordar de madrugada Trabalhar por puro prazer Minha alegria maior é viver Tendo o coração como guia E o amor fonte da magia Que norteia meu sonhar Todo dia traio a sorte Tão grande que me arrepio Me preencho qualquer vazio com arte Encanto e poesia Me viro pelo avesso Navego em mar aberto Passeio pelo universo E me aconchego dentro de mim Ando apaixonado pela vida que entre um silêncio e outro Faço uma nova poesia E componho uma nova canção Me permito preguiça de gato Vou dormir sem hora marcada Acordar de madrugada Trabalhar por puro prazer Minha alegria maior é viver Tendo o coração como guia E o amor fonte da magia Que norteia meu sonhar Todo dia traio a sorte Tão grande que me arrepio Eu preencho qualquer vazio com arte Encanto e poesia Me viro pelo avesso Me viro pelo avesso Navego em mar aberto Passeio pelo avesso Navego em marido Passeio pelo universo E me aconchego dentro de mim 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 Tendo o coração como guia E o amor fonte da magia Que norteia que norteia Meu sonhar Meu sonhar Meu sonhar Todo dia traio a sorte Tão grande que me arrepio E preencho qualquer vazio com arte Encanto e poesia Me viro pelo avesso Me viro pelo avesso Passeio pelo universo Navego em mar aberto E me aconchego dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Essa música é muito louca. Tchau.